Fala gurizada, tudo certo, tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal ViverGames. Bom, vídeo passado, tô aqui na nossa pista de corrida, né, com a nossa Lamborghini. Usei ela pra fazer drift, né, mostrando pra vocês como ela se comporta no drift. Vale a pena assistir, dê uma olhada nesse vídeo. Eu falo bem sobre como é usar a Lamborghini pra fazer drift, quais especificações de pneus usar nela, né, pra tu não perder o teu tempo lá, botando, experimentando vários tipos de configurações diferentes, né, aqui eu já dou pra vocês as configurações que devem usar. Lógico, né, cada um tem sua preferência e vocês podem trocar se acharem que a minha configuração ficou ruim, né. Não precisam ficar só querendo usar um tipo de configuração. Enfim, vou devolver os pneus normais dela, porque eu não pretendo ficar fazendo drift com ela, não nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos fazer algo diferente. Eu vou comprar um novo carro que saiu no jogo. É isso aí. Tem um novo carro que tá aqui, né, disponível pra gente, lá perto da nossa casa, nossa segunda casa, ou seja, longe. Mas ele tá aqui, já tem um carro meu aqui até, né. Então, é isso aí. Nós vamos pegar e nós vamos até lá agora. Opa! Quase que eu vou tirar minha caminhoneta. Beleza, vamos lá. É surpresa, né, o carro que eu vou pegar. E acho que vocês vão gostar, porque assim, é... Cara, é um carro que eu não esperava que fosse surgir no jogo, tá ligado? Eu achei que não ia ter esse tipo de carro aqui. E os... Caras lá que tão fazendo o jogo, pegaram e colocaram ele. Beleza, vou comprar, vou modificar, e vou fazer umas doideiras com esse bicho. Acho que vai ser da hora. E é isso aí, gurizada. Se vocês tão gostando do canal, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like, aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem de segunda a sábado. Fechou? E compartilha o vídeo aí com a gurizada e o pessoal de vocês, que isso ajuda muito o canal a crescer e se desenvolver. Vamos nessa. Beleza, tô chegando aqui então na... Nossa próxima... Aquisição, nossa próxima compra. É... Vamos encostar então do lado do nosso outro carro aí, nosso carro de polícia. Aê! Bonito! Puxa o freio de mão, desliga. Desce do carro. E olha aqui o nosso brinquedo novo. É... Quem disse que eu não ia comprar uma limusine na vida, né? Olha aí. Essa aqui é a nossa próxima compra, tá? Lógico. Não vai ficar original, né? Eu vou tunar ela, vou deixá-la no máximo. Olha lá, tem um negocinho ali dentro, que legal. Será que não dá pra interagir com as portas? Bom... Por enquanto não dá pra interagir com as portas. Vamos ver as informações? V8 240 HP, transmissão esportiva de 5 machas. Esportiva de 5 machas, hein? Conforto... O que é isso, velho? 2, 4, 5, 6, 7 estrelas de conforto. Isso existe? Você sabia que existia? Credo! Nunca aluguei, ou seja, nunca dirigi esse carro aqui, tá? Nunca, nunca, é nunca. É a primeira vez que eu vou pegar esse carro pra dar uma volta. Então, já vamos direto na compra. Comprar. Você tem certeza disso? Tem. Acabei de falir de novo. Sobrou 50 mil. Vamos ligar. Bom, barulho, infelizmente, todos os carros. Tem um barulho igual no jogo. Espero que isso mude com o tempo. Eita! Ela saiu atolada, não dá, né? Bom, vamos dar uma boa olhada nela. É. Rui não tá. Mas beleza. Vamos... Vamos dar uma puxadinha com ela. Deixa eu marcar uma rodovia aqui. Pra gente ver o quanto ela consegue brincar. Sem estar mexida. Aí. Local do mapa marcado. Vamos sair patinando. É, não bate. Meu carro é novo, cara. Sendo que o errado sou eu, né? Mais azar. Por dentro é a mesma coisa que os outros. Ah, o volante é mais bonito, ó. O volante é mais bonito. Ah, bem mais bonito o volante. De curva. É um carro comprido. Né? Uma limusine. É um carro comprido. Mas é boa de curva. Começou a bater um top speed nela. Cara, tô achando que esse carro pra drift vai ser louco. Vai ser muito louco esse carro pra drift. Tá. Bom, chegando aqui, vamos bater um top speed. Vamos ver como é que ela vai se comportar de alta. Vamos lá, baixando. 147 na primeira... 147... Tá doido. 47 na primeira. Segunda pegando uma lombinha. E... 97 de segunda. Eu vou desviar pra cá, porque o ônibus vai querer bater na gente. Olha lá, não disse? Bem na hora que a gente ia passar, ele ia entrar na nossa frente. Tá. A terceira tá praticamente morta. O carro não tá puxando quase nada. Tá subindo muito devagar. Agora vamos pegar uma descida. Ó. Terceira. Começando a bater um top speed. Lembrando que isso aqui é a... A via que eu conheço que tem... Maior comprimento do jogo, tá? Se vocês saberem outra melhor, me avisem. Vai bater, hein? Cento e... Sessenta? Não responde nada de curva. Nossa senhora, fritei os pneus dianteiros tentando fazer a curva. Cento e cinquenta e cinco. Foi o que ela chegou lá. Ainda dá pra embalar. Tem mais pista pela frente. Vamos lá. Vai acabar a pista. Vai cortar em quanto? Cortou em cento e cinquenta e sete. Na verdade ferveu o motor, né? Não cortou. Vamos fazer mais uma... Subida com ela. Só pra gente ter certeza que a gente conseguiu chegar no limite do que ela aguentava, né? E no limite do que essa via aqui disponibiliza pra gente. E aí no próximo vídeo nós vamos vir customizando ela no talo. Deixar ela pra andar no doze. Com tudo que puder. Caraca. Tá difícil de embalar o bicho aí. Subida morre total. Acho que por causa do peso, talvez. Não mostra o peso. Não, não mostra o peso. Aquela curva que a gente passou reto... Passou reto entre aspas, né? A gente tentou vencer a curva e não deu. A gente ficou boa de passar. Agora vamos ver, ó. Vou pegar uma descidinha de novo. Motor ferveu. Motor ferveu antes que ela consiga se desenvolver. Eu vou deixar em quinta. Vou tentar puxar na descida na quinta já pra ver se a gente consegue passar da velocidade dela. Só descida. Vamos lá. Vai. Embala, tia. Embala. Embala. Ah. Estragou, estragou. Felizmente, não conseguimos passar de 155 km por hora com a nossa limousine. É uma pena. Mas, acontece. Fazer o que, né? Beleza, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compramos, então, a nossa limousine. Tá aí. Bombada a nossa limousine. É uma baita... É, foi uma baita compra, na real. Foi bom ter comprado esse carro aqui. E acho que vai servir pro que a gente quer fazer. Eu acho que pra fazer drift com ela vai ser legal. Vou botar um esterçamento bem alto nessas rodas aqui. Então, vai girar bem mais do que isso aqui, ó. Tá no limite já. E aí, vamos ver como é que fica. Eu acho que vai ser da hora fazer drift com ela. Né? Beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. Tchau. E aí